E bom rapaziada, hoje estamos aqui pra gravar junto com o Sassar e Jota, Sassar dá um salve aí Opa aí Aí, tá bom, tá bom, chega, vai ficar consumindo meu vídeo não, parceiro E hoje a gente vai fazer o que? A gente vai tá testando fruta, mano Já faz o que? 3 anos que eu não entro dentro desse game, eu nem lembrava dele na real Quem me lembrou desse game aqui foi o Sassar Então eu decidi entrar aqui e testar junto com ele, tá ligado? E basicamente vai ser isso, a gente vai gerar aqui algumas frutas Até porque eu vi que teve bastante atualização E vamos ver se a gente pega uma coisa aqui boa também Vai lá, você pode ir gastando dinheiro aí já Já vou gastar aqui, caraca, qual é, mano? Tu falou 3 anos, 3 anos não é muito tempo não, cara Não, 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 não é muito tempo não Já peguei, cara, já peguei uma gombo, uma dó Tinha dó na época? Com certeza Cara, eu acho que não Não, eu não lembro, mano, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, cara Tem uma gombo também Então, peguei uma diamond ali Eu vou gastar meu dinheiro todo aqui, cara Mas vai demorar, você sabe? Cara, sabe o que que vai demorar? Vai demorar pra pegar uma fruta boa Uma fruta boa, né? Não, eu vou Ó, eu posso spamar, spam aí, spam aí Vai clicando, vai, vai Só spam, 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 spam Ai, meu dinheirinho Ah, não, coé, isso daqui tá bugado, mano Parou, não consigo Meu Deus, meu Deus, tá spamando várias frutas Caraca, deu lag mental também junto, cara Mas deu lag aqui Cara, você lembra que fruta é essa? Eu não lembro É a Snow essa aqui, não é? Essa aqui, ó Testa aí, testa aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Caraca, mano Testa aí, testa aí, cara Testa aí, testa aí Ah, cara, tu sumiu Ah, tá de brincadeira Ah, tu não vai montar no spawn lá embaixo, não Tu não sentou o spawn, cara Ah, mano, eu voltei mais em Ford, cara Muito bom, cara Muito bom, muito bom, na moral Ah, eu vou te esperar aqui Falta muito aí, cara Ah, tô chegando ali, tô chegando ali Chega aí, chega aí, chega aí O que que é isso aí? Olha aí, firmou, moleque Mano, ô, brabo, brabo Achei... Achei brabo, hein, cara Mas é Snow mesmo Calma aí, fica parado, cara É Snow mesmo, isso aí É, quer que eu use aqui pra tu ver? Usa aí, testa aí, testa aí, testa aí, testa aí Faz o... Tá cortado o globo? Calma aí, o globo tá... Usa isso aí direito, cara Pelo amor de Deus Usa isso aí Mano, eu não vou tocar esse vídeo, cara Eu não vou tocar, eu não vou tocar Vou ceringar Assim aqui Puxa Ali Assim, tenta usar um pouquinho mais próximo Sim, é porque eu achei que seria aqui, né Mais enfim Não, não, eu achei Assim, eu achei meio... Meio peculiar Eu gostei Esse daqui é o padrãozinho Acho que todo game de... Tipo, de One Piece que tem a Snow Geralmente tem essa paradinha, né Pega assim em área, assim Com esses floquinhos Mas enfim, cara Tem mais alguma outra skill aí? Tem o que tem aqui, ó Achei até que eu tô... Tá no... Tá no Polo Norte Ué, mano Isso aí dá dano? Cara, eu não sei Mas travou meu fefe Eu percebi Então a voz também travou Vai sair na gravação Para, para, para Calma aí Deixa isso aqui, cara Deixa isso aqui, deixa isso aqui Deixa a gente ver se dá dano aqui, ó Cuidado que esses caras Tem hack de armamento, tá? Vai travar meu fefe de novo Não vai não, cara José, fala alguma coisa Pra ver se tá gravado Não, tá de boa Tá de boa Dá dano, dá dano também Cara, eu vou comer a dor Que eu não lembro se tinha Tanto... Deixa eu ver Aí, ó Opa Aí, ó Ó, o que o meu Zio faz aqui, ó Passa aí Vamos lá Ué Ué, o que isso daqui é? Mas tudo errado, cara Não, cara É isso aí, ó É isso mesmo Ah, já sei aqui, ó Calma aí, calma Deixa eu te ajudar aqui, ó Ó Vamos fazer, vamos fazer Ah, vai, vai, vai Usei, 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 usei Ué Cara Vai, derrota o CNPC aí logo Vamos ver se a gente pega uma outra fruta aqui, cara Isso aqui É, só bota a porra também, amor Cara, eu tô spamando isso aqui E não cai nenhuma fruta diferente Cai alguma coisa pra ti aí? Boa Sei lá Diferente aí Não, não Mano A única coisa que tá caindo é meu dinheiro Não, não, não Isso aí tu tem demais, cara Para com isso, velho Tu nem joga mais isso aqui Mano, não cai nada assim Tipo, meio diferentinho, tá ligado? Eu quero Ô, eu vi o cara com a fruta lá da Big Mom, mano Com a Spirit Eu quero pegar Nossa, a gente vai pegar agora É, não Ah, não vai pegar nada não, cara Você tá achando mesmo Cara Calma aí Que fruta é essa daqui? É essa fruta aqui que eu tô pensando que é? Que fruta é essa aqui, César? Que é isso aqui? É a fruta da pata? É a fruta da pata? É a frutinha da pata? Mano, deixa eu ver que eu não lembro se eu senti isso aqui Mano, é que quando tu joga a fruta no chão Some Some Mano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó Vamos ver aqui Ah, vamos ver aqui o X aqui então, ó Calma aí, usa Cadê, ué E tá tudo bem aí? Cara, eu não sei o que eu fiz não, velho Vamos ver aqui, vamos ver aqui o C Calma aí, ó Ó, ó, não O C é brabo, o C é brabo, ó Ó Caraca, não termina não? Termina nunca? Ó, gostei, não, não O C eu gostei, o C eu gostei O X eu não entendi muito bem aqui Temos aqui o R Deixa eu ver aqui Eu não tenho estamina, cara Cara, tem o Enel Vamos, 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 vem, 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 vem Já vai aqui mesmo Eu não consigo soltar o meu R, tá? Por algum motivo aqui Mas não importa, não importa Toma, toma É, eu tive que correr porque ele quase me matou, mano Nada, cara, que isso? Mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, cara Meu Deus Meu Deus, o que tá acontecendo? Que que é isso? Aê, derrotamos Cara, isso aqui foi a batalha mais diferente, eu diria Ai, 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 tá doendo, tá doendo Beleza, deixa eu usar aqui o X aqui, ó, pra ver E... Dá-lhe Nossa, eu dou um realadão, velho Tu viu? Bom, vamos voltar aqui, rapaziada Vai girar mais um pouco Eu já tô ficando sem dinheiro Mas eu acho que talvez a gente consiga uma fruta boa aqui até o final do vídeo Eu não sei Eu tô spamando aqui Cara, até agora nada Eu peguei muita mágoa aqui Gomo também Tem bastante Yummy Beleza Nossa, mano É só suna, chope e dó Não, calma aí Deixa eu comer Eita Tocou Não é possível que eu come Cara, você droppou Tu comeu duas frutas? Não, não, não Calma que eu não fiz isso não Mas, pô Nossa, sabe que fruta é essa daqui? Sabe que fruta é essa daqui? Não, tem que ver É, a fruta é do do Flamengo Ah, co... Pô aí, mano Pegou a do... Do... Caraca Tá ficando caro Ai, cara, namorou Mano, não soltou Mano, eu tô ficando sem dinheiro Tu tá ficando sem dinheiro aí também, né? Eu acho que eu já descobri coisa O quê? Aqui, peguei aqui outra mágo Quer? Não, não, não A mágo a gente sabe como é que funciona, pô Eu tô vendo esse cara aí O pano aí usando na nossa frente direta Eu quero ver umas paradas aqui meio... Cara Diferentinhas, tá ligado? Ó, isso daqui foi feito pra viciar a gente no gacha, cara Pô, peguei uma goro Peguei uma goro Peguei uma goro Peguei uma goro Fruta zona braba do Enel Deixa eu ver Caraca, ela é bonitona na mão, cara Não, é bonita, mano Deixa eu ver aqui esses aqui, na moral Ih, ih É alta, gente, isso aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu não vou mirar em ninguém, não Fica parada Mano, é alta, gente, velho Nossa Eu não preciso mirar, cara Eu só vou automaticar Para de ficar recatando fruta, cara Pelo amor de Deus Mano, é alta, gente, cara Cara, dá pra deixar parada aqui apertando o Z com isso aqui, velho Ó, agora deixa eu ver o X O que o X faz? Vamos ver aqui, ó Toma Beleza, beleza Caraca, é um pássaro de raio? O é o Thor? Vamos ver aqui Esse daqui é aquele cara lá da Marvel É o Thor, né? É o Thor Agora ela vai puxar o queijo aí, mano Vamos, vamos, vamos Deixa eu usar aqui o T, mano Eu não faço ideia aqui Ah, o T é essa parada aqui Mano, é limpou a área Simplesmente isso, cara Ah, eu sabia Perdi meu dinheiro todo E agora eu quero gerar mais Valei? Isso daqui era Negócio pra viciar Ah, não, não Não começa Não começa Como é que tu perdeu? Tu perdeu o dinheiro todo mesmo, velho? Acabou o meu dinheiro Merda Acabou o meu dinheiro Não pode ser, deixa eu ver Não, não, não Não é possível Não, não É possível Sim, é possível, Sassá Meu amigo Acabou o meu dinheiro Mas eu tenho um presente pra gente Ó, mote, mote Ó, toma aí Como é que tira isso aqui da minha tela, cara? Aí, segura aí Deixei nem cair no chão Caraca, velho Que isso? Não, vamos testar junto Ó, dá-lhe Eita, sincronizado Sincronia, que isso? Caraca Toma Nossa Ó, ó Caraca Segura Mano Tu saiu Ó, ó, ó Eita Ó, igualzinho no anime Não, agora a parada é a seguinte, Sassá Vem cá Ó, a parada é a seguinte Calma aí, cara Relaxa Ó, chega aí O primeiro a chegar lá embaixo Ganha 3 mil Robux Bora Vamos, 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 vamos Não, 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 não Dá desculpa não Não pode cair na água Não pode cair na água Ganhei Ganhei, 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 ganhei Achei fácil Cara, teu boneco tava sem rosto, tá? Eu não tenho rosto Mano, o que que é isso, cara? O que que é isso, velho? Mano, o que que aconteceu aqui, cara? O que que é isso? Mas, enfim, rapaziada É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like A inscrição Ativa o sino aí também Que me ajuda demais E esse daqui foi mais um vídeo aqui mesmo Descontraído Como eu disse Que eu ia trazer aí no sábado E no domingo, beleza? Sassá, quer falar alguma coisa aí? O que que é isso aí, cara? Nem tá sabe É nóis, mano O que que é isso aí, cara? O que que é isso aí? Dancinha, dancinha, dancinha Não, não vai dar Fazer dancinha no meu vídeo, não, cara Você não Para com isso aí Para de fazer dancinha no meu vídeo Sassarj O que que é isso aí? Tá 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 Tá